Eu estou surpreso que ele não colocou um pouco de coisa extra nela Não, 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 bloqueado Aqui não na minha casa, neném Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Estou com o NBA2K17 com o Timo Smith, o novo jogador do Oklahoma City Thunder Pois é cara, olha aí, estou até com um novo estilo também pra celebrar aí o novo time que nós estamos Bom, seguinte né, eu acredito que muita gente quer ouvir a minha... Como é que eu posso dizer? Explicação por ter saído do Milwaukee Por ter deixado o Justice pra trás Ou até mesmo por ter escolhido o Oklahoma City ao invés de outro time, né? Vamos lá, vou tentar explicar bem rápido aqui pra não atrasar o vídeo aí, beleza? Quem não quiser ouvir pode pular aí que eu vou deixar os minutos pra você pular aí direto pro jogo, beleza? Vamos lá Primeiro, por que eu deixei o Justice pra trás? Seguinte galera, o único motivo A única coisa que estava me segurando em Milwaukee Era a perspectiva, né? Era a esperança de ter alguma coisa na história mais pra frente Alguma coisa que seja legal, assim, diferente Alguma surpresa feita pela 2K, né? Como eles fizeram aí nas últimas temporadas Acontece que eu fui buscar no YouTube E procurei a história completa do 2K17, né? Eu não recomendo ninguém a fazer isso se não quiser ter spoiler Mas eu fui, assim, por minha conta em risco Eu acabei descobrindo como é que foi Como é que foi É a história, né? Até não ter mais cenas nenhuma, né? E não me surpreendeu E aquilo não iria me segurar mais, né? Ponto final Por isso que eu escolhi Deixar o Justice pra trás Foi legal aquele momento que a gente passou lá com ele, pá Mas não teria nada mais surpreendente pra mim Então eu preferi esquecer e mudar de time logo Com outras estrelas da NBA, né? Em outro time Por que que eu escolhi o Oklahoma City Thunder, né? Primeiro por causa do apelo que tem esse ano, né? Com o próprio Russell Westbrook Que joga demais E por que que eu não escolhi o Clippers, né? Bom O Clippers certamente é um time que eu iria me... Como posso dizer? Me encaixar muito bem Porque é um time muito forte, né? Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin, né? Enfim, era um time extremamente forte aí pros playoffs Mas já que eu tava deixando o Justice pra trás e tal Eu não queria ir pra um time extremamente apelão, né? Quando eu aumentei meu overall aqui no time Muita gente já reclamou que ficaria apelão e tal Então eu escolhi não ir pra um time extremamente apelão, né? O Oklahoma é um time forte, né? Assim, pelo menos aqui no 2K Mas não é um time extremamente apelão Então eu acho que vai ser um desafio ainda Conseguir chegar nos playoffs E principalmente conseguir ganhar o título, né? Porque não é garantia nenhuma Que a gente vai conseguir ganhar o título aqui Porque eu cheguei ou porque tem o Russell Westbrook, né? Vocês sabem que é extremamente complicado, beleza? Então é isso Essas foram as explicações, então Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá o time do Oklahoma City Thunder Já sou um jogador do Oklahoma City oficialmente Eu já cheguei sendo titular, né? Porque é uma posição que eles precisam Então, ó Russell Westbrook, Oladipo, Timon Smith Ersan Liasova e Steven Adams, né? Sexto homem é o Ennis Kanter Tem aqui o Robertson ainda Cameron Payne, Monroe O Kyle Singer, né? Jogadores aí que completam aqui o time do Oklahoma City Thunder O jogador que saiu aqui E foi pro Milwaukee, no meu lugar Foi o Domantas Saboni, se eu não me engano, né? Vamos dar uma olhada aqui na condição Do Oklahoma City na temporada Eles estão aí na quarta colocação da conferência Oeste 29 vitórias e 16 derrotas Eu espero Eu vou demorar um pouquinho ainda Pra... como é que posso dizer? Conseguir pegar o ritmo do time Mas eu espero que não caia muito, né? De produção O time enquanto eu entrar, né? Porque eu vou demorar um pouquinho Pra me acostumar aí com novos companheiros, certo? É isso aí então, galera Caímos aqui em Oklahoma Pra fazer a nossa estreia Com a camisa do Oklahoma City Thunder, cara Finalmente É um time que muita gente queria me ver, cara Eu sei que muita gente queria me ver também No Houston, né? No Atlanta Em outros times Quem sabe, galera? Quem sabe Eu ainda tenha passagens por outros times aí Antes de terminar a nossa carreira aqui, né? Enfim, cara Olha aí Tá batendo bola já com seus companheiros de time Galera Vai aqui uma dica, hein? Anota Se você estiver mudando de time agora Se você for novo na NBA É... Vá lá onde você verifica os seus minutos de quadra Ou vá na box score Onde você vê aí Os números de cada jogador Aperte o analógico E vê A habilidade de cada companheiro seu Quem sabe arremessar Quem sabe infiltrar É... Quem sabe defender Porque assim você vai ter mais controle Ele dentro de quadra Quando você pode deixar Cada jogador fazer uma coisa, né? Assim você vai ter mais controle do seu time É muito importante você conhecer As habilidades É claro, né? Então vambora aqui Pra nossa estreia Contra o Oklahoma Eu tô falando isso Porque eu acabei de fazer isso, né? Então lembrei aqui De comentar com vocês Vamos na nossa estreia aqui Com a camisa de Oklahoma Olha Olha o número da camisa do garoto, ó Número 36 Sim, um Um número acima Do Kevin Durant Cara, eu tô desafiando a história, hein? Tô desafiando o Kevin Durant Vamos lá A bola vai subir pra estreia Com a camisa de Oklahoma City Vambora Olha o Russell Boa Começou dos trabalhos Já viu muito bem a passagem do Adams Olha ali, cara Bela passagem Bela pregada Muita calma Tem que ter defesa aí Tem que ter defesa aí Boa, pirulitou Pirulitou Vem comigo Vem, vem Isso, garoto Uuuuh A primeira bola Com a camisa de Oklahoma City A primeira bola Com a camisa de Oklahoma City A primeira pregada também Ele foi ali A assistência do Russell Westbrook E ele não perdoou E saiu, ó Como se nada tivesse acontecido Só mais um dia de trabalho pra ele Adams Oladipo Calma, oladipo Oladipo Vem Isso, garoto Vamos pro jump Ai, deu o aro Uuuuh Putback dunk, baby Defesa, defesa Lateral bola Lateral bola Todo mundo, todo mundo Marcando, todo mundo Não, não, não Ah, bugut, bugut Ai, caiu do bugut Lateral bola Cola aqui comigo, vem Isso Bora, Russell Hustle Fade away Meu Deus do céu Calma, vou encostar aí Vou encostar aí Calma Vem, isso Vou pro outro lado já Já fui Já fui Cadê minha fa... Ai, rebote ofensil Fake Calma, calma, calma Boa, garoto Muita calma Dentro do push Calma Corre lá, corre nele lá Todo mundo marcando, todo mundo marcando, hein Todo mundo marcando, não, 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 sai, sai Não, 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 não Desculpa Isso, garoto Calma, voltei Voltei Isso E vambora Vamos arrastar É o Seth Curry Vamos arrastar Vamos arrastar por cima dele Ganchinho Feliz perfeito É isso aí, vamos voltando então aqui para o segundo quarto Vou começar no banco, então vamos logo simular para ver se eu entro O time vai vencendo por 17 pontos Volta, 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 pega ele, pega ele, pega ele Não, pula, rebote Boa garoto, vambora, 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 vambora Vamos dentro dele, uuuuh Pega aí que eu quero ver, foi de brado Calma, não, não, sai, não, não, não Pare de aqui, pare de aqui Não, 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 do botinho, do botinho, do botinho Boa garoto, boa garoto Fisa Não, 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 peguei Bloqueado, aqui não na minha casa neném Aqui não Rejeitou já o Wesley Matthews no seu primeiro jogo com a camisa Do Oklahoma City Tandem mostrando os cartões Isso, isso, não, não, não Não, 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 do botinho, do botinho Vai garoto, bela passagem do Eliasova Excelente passagem Abreção, isso Não, não, vem Encaixa aqui, encaixa aqui Vem alguém aqui, vem alguém aqui Não, 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 corre lá, corre lá que eu vou passar, vai Vai garoto, isso Só fazer, é só fazer Defesa Defesa Não, não, ai, fui pro lado errado Peguei Não, fui pro lado errado Não, ai, pega o rebote Ai, acabou Ainda bem que eles não fizeram, né No meu erro Bom, mas o time vai vencendo muito bem em 73 a 55 Que falar disso, desse placar, né, mano O que falar desse placar É isso aí, então Vamos voltando pro terceiro quarto Aqui em OKC O ginásio não tá muito cheio, não E galera, eu não sei por que o ginásio não tá cheio Porque tá no full aqui, né, mano É, não sei por que que não tá cheio Tem alguns jogos que eles ficam cheios Outros não O que é normal na temporada regular Acontece isso mesmo Não sei, né Espero que encha mais aí a casa de OKC pra gente Vamos lá, vamos voltando aí pro terceiro quarto, então Calma, Oladipo Calma, Oladipo Mantenha a cama Isso, garoto Vamos dentro Vamos dentro Andy Wan Andy Wan pro menino Timo Smith 77 a 59 78 depois do extra points Andy Wan E ele tá destruindo, hein Tá jogando demais 20 pontos pra ele já 21 21 pontos Beleza, defesa, Oladipo Deixa não, Oladipo Cola nele Não, não cai não Não cai na screen não Ai, Bogut Peguei Ai, Bogut Sozinho Calma, Oladipo Vem Não? Vou encostar aí Calma, vou encostar Hustle Hustle Foi pra dentro Deeeeles Andy Wan Hustle 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 Ele que não tá jogando muito Depois que a gente abriu bastante o placar O torneador tá deixando ele bastante no banco Eu não sei O motivo disso Tá, calma Isso Não força não Eu tô vendo, Hustle Calma Eu tô vendo, vai Eu tô vendo Uh Que passe no Eliasova, baby Muito bom Deron Williams contra o Hustle Westbrook Ah não Vem, vem Vou jumpar daqui Caiu Caiu Bela bola Não, defesa Wesley Matthews Não Boa Piruleto roubado Vem, 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 vem Isso Oh Enterrada reversa Pra lembrar o CJ Muita calma Muita calma Aqui tem que ter muita calma nessa defesa aqui Porque Parecem muito rápidos, né, mano Opa Pirulito roubado Showtime Em Oklahoma City Bora, Hustle Derruba essa bola Boa, garoto Ah, fico pro banco Mas também, né Time vencendo por 114 a 84 na minha estreia aqui em Oklahoma Muito bom Ainda voltei pro jogo aqui Calma Fica nele lá Fica nele lá Fica nele lá Cameron Payne Tô jogando aqui com o time reserva Praticamente não É o time reserva, né Quase o garbage time aqui, né Reserva do reserva Deu aro Ai, caiu A parede pra mim E não do outro lado Não, 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 não Não, não, não Isso, vai, vai, vai Picado Passe picado Que passe maravil... Susto, cara Que susto Vai Payne, calma Payne Payne Olha o Payne Olha o Payne Cameron Payne Vem comigo aqui Olha o Payne Não? Então vai Cameron Payne Meu Deus Pega ele, pega ele, pega ele Não, pô Claro que ele vai Ah, é claro que ele vai Regressar, né Gente Bom, galera Vai acabando o jogo aqui Cento e vinte e sete Cento e vinte e sete Um, dois, sete Eu acho que é o maior placar Que eu já fiz aqui no NBA 2K, cara Meu Deus No Hall of Fame, hein Na última dificuldade Trinta e um ponto Três rebotes Três assistências E um bloco pra ele Em Suistra E em Oklahoma City Não dava pra ser melhor? Dava pra ser melhor que isso? Talvez se tivesse um show aí Com o Russell Westbrook, né Com algumas ali Talvez fosse mais divertido Mas Com esse placar E esses números, meus amigos Que estreia Dando uma olhada aqui na box de cor Como eu falei pra vocês Trinta e um pontos Três rebotes Três assistências Zero Zero turnovers, cara Excelente Não tem nenhuma bola de três Vinte e oito ali No plus e minus Adams terminou com vinte pontos E dez rebotes Russell Westbrook com dezesseis E doze assistências Olha o Russell Westbrook Como tentar deixar ele mostrinho, né Ilha Sova com catorze pontos E nove rebotes Oladipo com doze pontos Kenter com dez pontos Nada mal O time pontuou assim Bem equilibrado Payne com sete Olha aí, ó Galera, como eu falei O Oklahoma City Ele não é um time muito apelão Ele ainda é forte, né Por ter justamente o Adams Ter o Russell Westbrook Enfim Ainda é um time forte Mas não é um time apelão, né, mano Se eu fosse pro Clippers, cara Ia ser foda Porque Clippers é foda, né, mano É um time muito forte Realmente Bom Espero que vocês tenham gostado Da minha estreia Em Oklahoma City O que vocês acharam, cara Deixem nos comentários aí O que eu posso mudar aqui E já vou lá avisar Não vou mudar o estilo Do garoto, não, hein Vou deixar o estilo do garoto Por enquanto desse aí Com esse cabelinho lá Jimmy Butler Com essas tatuagens aí, beleza Talvez eu mude um tênis Lembrando que os tênis da Adidas Pra mim são liberados E eu já posso mudar a cor, né Só se você tem alguma ideia De tênis Deixe nos comentários também, valeu Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Nosso primeiro jogo Com o Oklahoma City Thunder Lembrando que o próximo vídeo O próximo vídeo vai ser um jogo só Porque vai ser contra o Cleveland Cavaliers, né Mas os próximos vídeos Serão dois jogos por vídeo, valeu Podem esperar Que eu vou passar a fazer vídeo Assim com dois jogos, valeu Não esqueçam de fazer Aquela avaliação de sempre Siga no Twitter lá Pra ficar por dentro Valeu e fui E aí E aí